Olá, bem-vindo ao How To do Cadastro de Conta Caixa no TOTS Backoffice Linha RM. Conta Caixa é uma funcionalidade que consiste em fazer o registro dos recursos financeiros, recebimentos e pagamentos de forma ordenada. O objetivo desse registro é ter um controle da disponibilidade de área de dinheiro, seja em mãos ou nos bancos, de forma honrada os pagamentos dos compromissos assumidos. Para fazer o controle no sistema, temos um cadastro de conta caixa. Acesse Backoffice, Gestão Financeira, Movimentações Bancárias, Conta Caixa. Clique no botão Empolher. Na aba Identificação, selecione a opção Global se desejar que a conta caixa fique visível para todas as coligadas. Esta opção só aparece para ser selecionada quando na parametrização do sistema foi configurada para permitir conta caixa global. Caso contrário, ela não será demonstrada. O campo Ativa, quando desmarcado, indica que essa conta não estava visível para receber lançamentos financeiros. No campo Código, informe um código para identificação da conta caixa. Informe a descrição da conta caixa. O campo Filial permite que seja selecionada uma filial para ser a proprietária daquela conta, restringindo assim os lançamentos somente à filial proprietária, e não deixará salvar lançamentos, prato, emissão de cheques, replicação financeira, acordo, remessa e retorno bancário, processos do sistema que serão apresentados em outro How-To. Se não vincular nenhuma filial, a conta caixa poderá ser vinculada a qualquer lançamento de outras filiais. Em saldo, temos três tipos de saldos. Saldo instantâneo, saldo não compensado e saldo na data base. Saldo instantâneo representa as operações de entradas e saídas da conta que foram efetivamente compensadas, ou seja, mostra a disponibilidade quando somada ao saldo na data base. Saldos não compensados nos mostra os lançamentos que ainda não foram compensados. É uma previsão do comprometimento dos recursos. Saldo na data base corresponde a um saldo inicial de conta cadastrada, como se fosse um saldo de abertura. O campo coligada proprietária só estará acessível se nos parâmetros de contabilização estiver habilitado a usar contabilização de mútuo e se a conta for global. Caso contrário, a coligada é preenchida automaticamente com a coligada corrente. Em moeda, selecione em qual moeda será controlada a conta caixa. Em dados adicionais, módulo de caixa, marque esta opção caso venha fazer o controle de recebimentos e pagamentos através dessa funcionalidade do sistema financier. O campo limite inferior, quando habilitado, permite que se define um valor que deverá ser mantido na conta caixa. Ao atingir o limite, o sistema não deixará fazer novas compensações. Informe uma data caso queira restringir dentro de um determinado período os lançamentos para extrato. Em integração bancária, selecione banco, agência e conta, se necessário. Para alterar uma conta caixa, clique no botão editar e faça as alterações necessárias. Para excluir uma conta, clique no botão excluir. Assim, terminamos o cadastro de conta caixa. Espero você no próximo How To. Até breve!